Eu quero ouvir você adorando a Deus Declarando pra Ele O meu coração Agora Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz O meu coração se alegra em Ti Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz O meu coração se alegra em Ti Adorando Aleluia 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 Jesus me faz tão feliz Cante mais, Senhor Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Meu coração se alegra em Ti Só igreja Adorando Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Este Jesus me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Tu me faz tão feliz Aleluia, 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 Jesus, meu Pai está feliz. Tu me faz tão feliz, oh Jesus, Senhor, tu me faz tão feliz, oh Jesus, meu Pai está feliz, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Jesus, meu Pai está feliz. Aleluia, 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 aleluia Estão felizes Aleluia 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 Jesus me faz tão felizes Jesus me faz tão felizes Jesus me faz tão felizes